Seguinte galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que esse é o retorno de uma série que tem aqui no canal, tá? Tipo, tem um tempo que saiu o primeiro episódio, só que agora a cara tá me pedindo muito, porque tipo, tá pegando um filho de absurdo nesse primeiro episódio, tá? Tão quase 100 mil visualizações e muita gente vem me pedindo pra me continuar essa série. Então, quem não viu o primeiro episódio, eu vou deixar aí na descrição, tá parecendo o meu card aí na tela, beleza? Vocês vão ver o primeiro episódio pra vocês poderem entender um pouco da série. Então, não vai, caso você não queira assistir o primeiro episódio, não vai interferir tanto, porque tipo, a série é por acontecimentos, não é uma história, entendeu? Então, é uma coisa meio que diferente assim, tá ok? Então, eu espero que vocês curtam aí, beleza? Compartilhem, deixa seu like se você for novo aqui no canal, se inscreve aí, beleza? E é nóis, só fica aí com o episódio, tá muito top, tamo junto. Ai, caraca, o segundo dia da Cassie, nossa, será que vai ter a Super 2? Oi, será que ela vai pra escola, pra Cassie, né? Não sei, eu só vou me atrapalho com isso, mas hoje eu não entendo nem ver a tela daquele Zoom, sato. Meu Deus, eu não aguento ver a tela dele. Eu não entendo, né? Porque tipo, é Cassie Deloys e o Zoom vem pra test, né? Mas não sei, não sei, vou fazer conteúdo pra ele, pra ele ser expulso desse rolê. Oi, Astolfo! É Adolfo, menino! Ué, sua voz tá diferente, cê tomou um remédio pra mudar a voz, foi? Não, é que eu tive que tomar uns comprimidos aí, tô ligado, eu tava necessitando, aí acabou afetando a garganta. Ah, que legal. Ué, por que a Cassie não tá aberta ainda? Eu sei que isso é demais, é porque eu sou tão rápido, né, que eu nem vi essa aula. Sim, sim, ainda, hoje é o primeiro dia de aula, né, a galera gosta muito, né. Cê tá molele da puta, né, porque, tipo, não é o primeiro, só é o segundo. Ah, tá, é porque ontem eu não vim. O gente acorda, Jaime, eu acho que eu vou ter que falar com a diretora pra tirar você, porque cê não tá no mal, não, hein. Não, ela já sabe de tudo, ela já sabe de tudo, é porque eu andei tomando uns refrigerantes que criança não bebe demais, sabe, aí, né, você sabe, né, você sabe. Cê é mó vida louca, hein, fica bebendo uns bagulhão aí, nóis, é adolfo, é adolfo, né, agora é chutei. Eu acabei de receber uma mensagem aqui no celular e tá dizendo que hoje não vai ter aula, não. Por que? Eu também não sei, eu ainda vou saber, né, porque eu acordo cedo pra vir pra esse negócio aqui e não tem aula, como assim? Gente, um iPhone, é, não, eu não tenho celular, não, meu papai pegou de mim porque ele falou que como eu sou rápido, eu posso perder, sabe, quando eu saio torrendo assim, né. E tipo, ela lembra... Porque você não vai pensar pra nada, né, se você quiser mandar uma mensagem, você vai e corre, tá ligado, você vai mais rápido do que a própria mensagem. Ah, o Astor faz nas ilhas, hein, o Astor, velho. Eu não entendo suas ilhas, jovens, tá, eu sou muito velho pra isso, acho que já deu pra anotar. Ah, mano, mas que bad, velho, eu queria muito ter aula hoje, hoje é o do Dira Super Gui, ela vem, sabe, né. Eu não sei, eu não sei se ela vai vir, né, mas se ela vir, o que vai adiantar, vocês não vão assistir aula. Ai, né, mas sei lá, só queria ver ela hoje, sabe. Hum, entendi. Oh, mas, oh, me explica uma coisa, porque, porque tipo assim, aqui é classe de Eloy, né. Sim. E por que o Zoom, que o Zoom é, não é, não é Eloy, ele vem pra quem é assim? Ah, eu também não sei, né, só sei que os pais deles pagam muito bem, né, então a gente não pode renegar ninguém. Mas eu vou fazer de tudo pra ele sair daqui, eu vou expulsar ele, eu vou... Não, a gente tá em época de crise, a gente não pode expulsar aluno nenhum que paga bem. Ah, mas eu vou, eu vou, eu vou fazer com que ele expulsa da escola, nossa, eu vou fazer com que papoca tudo aqui, pra ele ser expulso. Eu sou louco, vocês sabem, né, eu sou mais rápido que ele, vocês sabiam que eu sou mais rápido que ele? Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi, então não posso falar nada, porque isso aí são coisas da vida que devem ser ordenadas essa mensagem à federal. Eu vou apostar um de uma torrida com ele e você vai ver, tá. Ah, entendi, ó, chegou uma mensagem aqui numa sala, é, é, realmente hoje não vai ter aula, tá, então se você quiser ir, você pode ir, tá. Ah, tá, que dê, então, tchau, Astorfo. Oi. Tchau. Tchau. Nossa, deixa eu chamar você de Astorfo, né, como? Não, é porque eu já acostumei, né, você é meio Lelê da Cuca, então vai, você acha, eu sou Astorfo. Eu sou Lelê, porque eu ponho isso rápido, entendeu? Aham, e pensa muito errado também, é, bem que o povo fala que parece inimiga da perfeição. Você é meio, oi, não, você é muito contigo, cara. Deu ventão, agora eu pensava que ia dar um tempo para lá, será que vai sover? Oi, Fech! Que cifadinho! Ih, hoje vai ter aula! Não, ele falou, o Adolfo, o Astorfo, sei lá como o nome dele, ele falou que não tem aula. Nossa, tá ficando noite já, nossa, eu duvistei tanto com esse cara aí, mas, ó, não vai ter aula. Nossa, não vai ter aula hoje, entendeu? Então é melhor vocês irem pra casa, porque já está ficando muito tarde. Ah, não é nada, qualquer coisa eu levo, eu levo seu peguinho pra casa, porque eu sou rápido. Ele não se ligou, porque a gente é, é Loi. Ué, a gente é zica, né, e ele, só porque ele é um velho babão, mas com razaime. Ih, eu também vim, pegando um carro, né? Ó, mas sua, sua voz tá estranha. Ih, porque eu tô rouca desse temporal, né? Eu vou te fazer uma pergunta? Ih. É menino ou menino? Tá, mas sua voz tá muito lavecão, você não tem noção disso. Ô, 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 tá muito lavecão a voz dela, né? Deixa, menininha, ela só quer ser feliz. Tá, tô brincando, tá, seu peguinho. Olha o que eu faço com a sua cara. Nossa. Eu vou te ficar treinando, tá? Ô, homie, seu peguinho. Mas desculpa, tá? Eu tava brincando, só pra descontrole. Nossa, já tá a noite, o tempo tá passando mal rápido igual, foi eu. Eu sou rápido, você sabia? Vou olhar até do zoom. Não sabia. Um dia, um dia, um dia eu vou mostrar o correio pra você, tá? É menino, mas acho que a zoom é mais rápido que você. Você é muito lento. Ah, não sou não. Ô, ô, homie, seu peguinho. Ah, meu Deus, o que é que eu tô? fazer da minha vida, eu não vou fazer isso, mas eu vou. Cadê ela? Você pode estar pensando eu? Eu ia te amarraltar que você cara, como assim velho? Se toque. Mas é porque eu tô entrando em fase de teste ainda, eu sou novinho, eu tenho só 4 anos e você tem 8 né? Quantos anos você tem 1? Ah, não pode perguntar para mulheres né, quantos anos tem né, desculpa. Não, mas eu sou muito jovem. É, eu percebi né, mas é muito lindo, é muito gato hein, olha. Ele é aqui, Palermo, é muito ney. Tá, oi Super Guil, eu tenho um presente pra você. Não. Tó. Nossa, tô chovendo. Nossa, começou até a chover, vem pra cá por causa da chuva. Eu sei, mas eu acho que eu me dei pra casa, porque tá ficando ali, é muito no plano e a minha casa não pode vir mais chuva. Então, então, me dá um abaixo. É, já. Nossa, você quer que eu vou com você, porque tipo, eu sou rápido, eu ajudo a você chegar mais a abrir sua casa. Mas olha que eu tô aprendendo. aqui. Nossa. 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 Ah, então tá, eu vou, eu vou pra casa também, tá? Tchau. 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 Tchau, Adolfo. Tchau.